O flautista de Hamelin e a história da corneta mágica, versão brasileira BKS. Sabiam, às vezes a boa sorte vem a nós da maneira mais inesperada e bem quando tudo vai mal. Nossa história de hoje fala de um rapaz muito pobre chamado Pedro, que partiu em busca da fortuna, levando consigo todos os seus pertences. Mas ele era tão simples e ingênuo que, ainda perto de casa, ele perdeu tudo o que possuía. Ajude uma velhinha a ganhar um dinheirinho honesto. Cobra alguma coisa, moço. Bem que eu gostaria, minha senhora, mas não tenho dinheiro. Então eu troco alguma coisa pelo que você carrega aí atrás. Essa corneta, por exemplo, moço. Ela é mesmo valiosa? É claro que é. Você pode fazer uma fortuna tocando flauta por dinheiro. Ei, isso mesmo. Muito bem, minha senhora. Negócio fechado. E que negócio? Essa corneta não tem valor. Não serve pra nada. Mas a corneta não era tão inútil quanto a velha imaginava. E tudo deu certo no fim. Ei, por onde andará a corneta mágica agora? E tudo deu certo. E tudo deu certo. E tudoでは?